Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. E o programa deste sábado vai entrar num mundo completamente diferente. A beleza sendo contada com mutação, com profissionalismo, com história gostosa, Fabiano Cazeca! Maraca, pela primeira vez nós vamos mandar para o ar, né? Um salão de beleza, uma casa onde você pode ficar mais bonito, Maraca. A partir do momento em que você chega numa recepção e tem uma frase como essa, ela estremece. Por falar nisso, eu vou aqui me atrever a entregar para você uma frase, uma frase para vocês. Abram, porque a partir de agora, ao abrir esse salão chamado Sosila, É, que coisa maravilhosa! São sonhos, são prazeres, coisas maravilhosas. Uma mistura masculina, feminina, com a diversidade de salão. É ou não é, meu caro e nobre Wagner? Exatamente, Maracanã. E convido a todos vocês para entrar no universo cor-de-rosa da Sosila, no universo de saúde, beleza e bem-estar. Meus convidados especiais, nós vamos estar aqui mostrando tudo em primeira mão para vocês, esse universo com exclusividade, Maracanã. Universo cor-de-rosa. Você quer ver uma coisa? Olha ali uma cliente. A gente não programou, vem cá um pouquinho, faz favor. A gente não programou, ela terminou de fazer um trabalho e é perceptível. Olha só, Fabiana, é perceptível. Seu nome? Eliandra. Eliandra. Olha o cabelo dela, olha que viscosidade, olha que corte bonito. Quer dizer, é isso que é a proposta de vocês? Exatamente, aqui ó. Ser você mesmo está na moda. É exatamente o que ela veio buscar. A pessoa tem que ser ela mesmo. A autoestima, o jeito dela, a personalidade dela é o que está na alta, Maracanã. A gente vai rodar de uma forma diferente esses corredores da Sosila, porque aqui tem corredores, aqui é um salão diferente, eu estou sentindo aqui algo diferente, Fabiana, nós vamos ter que contar isso hoje. Maraca, mas eu estou sentindo também que nós estamos cumprindo a nossa missão, porque aqui é um salão, negócio, as pessoas fazem negócios, além de pagar o salão, tem várias coisas acontecendo aqui dentro, ele já me contou aqui em off. Viagem conosco a partir de agora e tem som de violino que vai nos acompanhar também. É uma mescla de faixa nobre B com a suavidade de um violino aqui no mundo dos negócios. Coisa linda, vem com a gente. Imagine você estar em um dos espaços aqui do Sosila e aí você encontra aqui pessoas como esse violinista, como é que é o seu nome? Matheus. Matheus, faz um som de violino aí para a gente poder trocar ideia, bater papo, né? Ao som do violino, né? Ao som do violino, unha sendo feita, cabelo sendo revisado, cortado. Como é que é essa mutação aqui? Como é que é isso? Maracanã, é exatamente isso. É o mundo dos negócios, porém dentro de um salão de beleza. Existe todo um ecossistema completo de negócios aqui dentro acontecendo simultaneamente, Fabiano. E nós temos aqui, ó, uma unha de gel acontecendo nesse momento, que é mais um dos nossos serviços, mais um dos nossos negócios. O Fabiano está encantado, porque a gente não imaginava que um salão pudesse proporcionar esse tsunami de coisas. Maraca, eu estou pensando no caixa. Daqui a pouco o caixa vai estar bombando. E esse é o nosso objetivo, não só transformar as mulheres nas suas melhores versões, mas como garantir o trabalho e o emprego de todas essas pessoas e ser extremamente lucrativo. Fagli, quanto desemprego direto no seu salão? Ao todo da rede, nos 150 salões, são 3 mil profissionais trabalhando com a gente. Uma média de 300 mil atendimentos por mês. 150 salões. 300 mil atendimentos por mês. E pronto atendimento. A cliente não marca o horário, ela chega, ela é atendida na hora. Fabiano, o cliente entra aqui, ele quer fazer o cabelo, a pele, a sobrancelha, as unhas, uma massagem, ele tem esse multipacetar de serviços? Esse é o nosso diferencial. Nós conseguimos unir vários serviços, vários atendimentos simultâneos, porque hoje todo dia, todo mundo quer tempo. Por isso que nós somos especialistas em fast beauty, ou beleza rápida. Chegou, ela consegue fazer cabelo, unha, tudo simultaneamente. Só na caixa. Vou te contar, são coisas maravilhosas que a vida oferece para um ser humano. E entre eles, esse é o segredo do mundo dos negócios, Fabiano? É ou não é? Esse é o segredo e nós vamos mostrar para o Brasil e para o mundo aqui na Band. Você fala de 300 mil pessoas passando por aqui. Por mês. Por mês. O segredo disso tudo, o segredo dessa história linda, começa quando? Começa quando uma mulher decide ser uma cabeleireira, que é o caso da minha mãe, Elidia, e transformar a vida das pessoas. E descobriu ali que ela tinha um talento diferenciado, que era levar satisfação, bem-estar, auto-estima para o próximo. E dali começou a história do Sosila. Agora você me fala em 150 salões de beleza, franqueados, para onde que estão? Nós temos no Brasil inteiro, temos em Portugal e Miami também. Então o salão Sosila é um franqueador e tem os seus franqueados espalhados por todo o Brasil e até para o exterior. E quem é? Você que cuida dessa parte mais executiva de negócios do salão? É você que faz isso? Exatamente, Fabiano. Eu sou o responsável pela rede Sosila, por todo o processo de expansão. Automaticamente sou eu que cuido de todas as lojas que se abrem em todo o território nacional. Treinamento da equipe, montagem da loja, processo arquitetônico. E olha só para você ver que legal. Isso que vocês estão vendo aí faz parte de um dos nossos produtos, do nosso know-how completo. Por que você escolheu um salão como esse para poder fazer essa modificação no seu cabelo ou dar aquela hidratada no seu cabelo? A praticidade do Sosila que eu acho para mim é perto do meu trabalho. O horário é sempre ter alguém disponível para me atender e a questão também dos produtos que eles trabalham. Além de ter uma linha de marca própria, são excelentes. Os meus cabelos aqui ficam bem macios, bem tratados. O atendimento aqui é excelente. A massagem que eu ganho aqui na hora do almoço dá para relaxar de qualquer estresse. Ela revitaliza. Qualquer pessoa. E a parte é o seguinte, ela quase sem maquiagem é linda. Imagina na hora que der uma transformação que é um outro produto que vocês têm aqui, né? Eu já estou começando a perceber que Maracanã e Fabiano já estão entendendo os mundos do negócio em salão de beleza, que são vários negócios que eles estão fazendo. Inveja boa? Inveja boa. E saindo daqui, o que nós vamos falar um pouquinho também do atendimento masculino? Ahá, o mundo masculino no mundo dos negócios? O mundo é nosso, Fabiano? Não, Maracanã, o mundo é dos negócios. A gente volta daqui a pouquinho com o mundo maravilhoso do Sosila. Você não vai perder atenção. Homens de plantão, se preparem, a hora de você está chegando. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. E a gente está de volta aqui no Sosila, que é esse mundo maravilhoso da beleza. Com um detalhe, o projeto masculino de ser e ficar ainda mais bonito. Aqui tem história, por exemplo, de cabeleireiro que era pedreiro. E quando você se olha no espelho, é um projeto de transformação. Fabiano, espelho e espelho meu, conte-me alguma coisa do Fabiano diante do espelho do Sosila, Fabiano. Olha, o negócio mudou. Você viu como eu fiquei bonitinho aqui? Agora me chamou a atenção aí, que eu gosto muito de pessoa, de povo, né? E o ser humano, a capacidade do ser humano de se transformar e adaptar. Você acabou de falar aí, um pedreiro, rusco, né? Que mexe com coisa pesada e depois vira a sensibilidade, a delicadeza de um salão. De cuidar do rosto, do cabelo das pessoas. Isso é encantador pra mim. E aqui no Sosila, a gente está vendo que isso acontece e acontece em abundância. Então vou virar aqui agora, ó. E o Lúcio vai dar um trato no meu cabelo, vai dar um trato no cabelo do Fabiano. Quando a gente fala Rapunzel joga as suas tranças, não. Aqui a gente fala assim, ó. O Alisson, jogue as suas tranças. O Alisson é um cliente aqui desse lugar maravilhoso e que trata muito bem. Dá pra ver materializadamente o seu cabelo. O homem também tem as suas vaidades e muitos têm vaidade, né, Alisson? E deve, e deve. Deve ter. Ainda mais a gente que tem essa pegada um pouco diferente de manter o cabelo mais comprido. A gente tem que cuidar mesmo, o cabelo tem que estar bem cuidado. E a gente está observando aqui que essa profissional é a coqueluche. É uma espécie de pé de coelho desse lugar porque você tem mais de 20 anos que trabalha no Sosila, não é isso? Sim. Aprendeu tudo aqui dentro? Sim. Qual que é a sua frase pra esse Sosila? Gratidão. Gratidão. Emoção que ela está agora. Uma pergunta muito importante. Eu que tenho um cabelinho pequenininho assim e eu que tenho um cabelão desse, ele paga o mesmo que eu ou ele paga mais caro? Posso responder? Essa é a mesma. Essa é a melhor parte. É por isso que eu estou aqui. É injusto. O melhor depoimento é o depoimento do cliente, né? Ele já respondeu, eu já estou por si só satisfeito. Atendimento é tudo, né? Você faz todo um trabalho desse. Monta uma rede, porque é uma rede de casas, né, de beleza que vocês têm. Mas se não tivesse o atendimento, não teria isso que nós ouvimos aqui, que nós filmamos e vamos mandar para o mundo, né? Esse carinho que as pessoas têm pelo atendimento que recebe aqui, as pessoas a gente vê que eles falam naturalmente, sorrindo de satisfação. Isso é mágico, isso é diferente. Por isso é uma potência. Eu falei que eu iria encontrar uma pessoa muito importante no que é o Sosila. A Dona Elidia está comigo aqui e a gente não pode deixar de enaltecer pessoas que constroem os seus castelos, os seus sonhos. São possíveis, é ou não é? Isso era um sonho da senhora? Sim, verdade. Era um sonho meu, né? Ter um salão com cinco cadeiras, né? Cinco cadeiras? Hoje o senhor não sabe nem quantas cadeiras tem mais. Não sei mais, perdi as contas. Eu comecei como Elidia Cabeleireira, né? Então o meu sonho era criar uma empresa e deixar um legado aí, não é? Na terra, porque a gente aqui está de passagem. Então eu tinha esse sonho. Então quando eu falava, todo mundo falava que eu era louca, que era um sonho, que não ia realizar. Não, então quer dizer que a senhora não nasceu rica assim, a senhora ficou rica depois. Não, eu sou filha de um pedreiro de 18 filhos. Nós estamos na terra, gente, para poder servir. Quanto mais nós servirmos, mais servidos seremos. E o que eu estou fazendo aqui nessa terra é justamente o que você também tenta fazer todos os dias, Maracanã, e Fabiano, que é servir as pessoas e receber tudo em troca. O que você falaria olhando para os olhos da sua mãe, que é uma pessoa simples, filha de pedreiros, e que te colocou nesse negócio e que você está multifacetando esse negócio? Agradeço a oportunidade de ter a possibilidade de poder falar isso olhando para os olhos dela. São poucas pessoas que têm isso. E falo para ela que enquanto eu não realizar o desejo dela, o meu desejo não será realizado. Que coisa maravilhosa, hein? Está vendo, Fabiano? Mas faltou uma pergunta aí, Maracanã. Pode fazer. O que desejo é esse? Colocar um socila em cada lugar, alimentar cada pai e mãe de família e levar oportunidade de emprego para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Toma a benção da sua mãe. Esse é o mundo dos negócios. A gente vai mostrar coisa boa. Se prepara. Amém. Estamos aqui. Essa é uma homenagem do mundo dos negócios. Em nome do Maracanã, do Fabiano, de toda a nossa equipe, a você, empreendedor, corajoso. Agradeço o presente de coração. Recebo com muito carinho e com muito afeto. Peço para vocês a gentileza que vocês repliquem essa notícia que nós tivemos pós pandemia. Jamais desistir. Eu não faço isso aqui por mim, não faço pela minha mãe. Eu faço por todos os meus colaboradores e as pessoas que acreditam na marca. Agradeço nossas clientes especialmente, porque são graças a ela que nos fazem estar aqui todos os dias acreditando nessa história. Perfeito. Eu poderia dizer mil coisas que eu vi aqui. Te parabenizar por isso. Mas vou te parabenizar por uma só. Pelos 3 mil empregos que você gera. Parabéns a você e parabéns a simpática sua mãe. E nós estamos encerrando o programa de hoje em um lugar espetacular. O mundo é nosso, Fabiano! Não, Maraca! O mundo é dos negócios! A gente volta todos os dias da semana na tela da Band. Tchau! Tchau!